E olha lá, eu voltei na primeira ilha, que louco Por que que eu voltei na primeira ilha? Tomara que seja só bug de coisa, porque eu tô sem a minha capa Ah, agora vem a minha capa É, menos mal Eu tava ficando preocupado Tem que depois vir aqui, ó Daqui a 30 minutos, você já tá aqui mais tempo No servidor, eu vou dar um pulinho aqui, ó Só pra você ver se tem alguma coisa dropada Que com certeza vai aparecer pra você e não pra mim Porque eu entrei agora Bot grátis Deixa eu dar um scroll aqui, ó Mas e aí, ô Zork, gostou do jogo de Fazendinha? Eu gosto desses jogos assim, de vibe, cara Dá um pulo também na ilha do centro Que a ilha do centro também tem umas paradas dropadas lá Então aí, depois você volta aqui na ilha do macaco Que eu vou ficar aqui te esperando Gostou, né? Maneiro, né? Ontem quando eu comecei a live Eu comecei a live num jogo chamado Timbers Madeira, né? E é um jogo que eu... Que eu gostava muito de... De jogar... Antigamente Você foi nas duas ilhas pra ver se tem spawn? Pô, cara, não tá não E ele é assim, nesse perfil assim Bem good vibe, tá ligado? E eu gostava muito de começar a live com ele Porque antigamente, quando começava a live, ô Zork É assim, eu iniciava a minha live Tinha assim umas 14 pessoas já no chat Esperando a live começar, tá ligado? Então, começava a live Tinha um movimento muito grande E quando você começa uma live A galera sempre quer conversar com você Então é sempre bom você tá... É... Você tá num... Como é que fala? Com um jogo assim, good vibe Porque fica mais fácil É ruim, amor Mas pode me dar pra eu não fazer nada É? Não, eu já tenho, já tenho Então deixa eu ver se eu consigo armazenar Que eu acho que eu não tenho É viu, eu não tinha mola Tá, tá, beleza Oi, fala Então faz o seguinte Vai lá na tua ilha farmar Que eu vou lá na... Vou lá pra C2 farmar um pouco Tá? Tá, mas cai Aí depois eu volto aqui Se for o caso Tá bom? Tá, mas é porque Eu precisava de ajuda no... Ó Na Skype... Na Skype... Tá Eu precisava de... Aquele negócio de espinho, sabe? Sabe? A gente achava um espinho Não sei Pra onde fica a Skype? Eu não faço ideia Aquela ilha grandona A maior que eu fiz, sabe? Tem várias Muitas Eu acho que não sai Calma aí, devisão Calma aí, calma aí Davi, calma Calma Ali, ali Tá, vamos lá Tô indo lá O negócio é que eu não sei Se eu consigo subir nela Não consegue, sabe por quê? Tem uma escada Esse barquinho é ruim demais De manobrar, cara Não, mas entre algumas... Entre as últimas ilhas lá É bem complicadinho de... De subir Porque você tem que subir com pulinhos E eu não tenho energia suficiente Pra esses pulinhos O rapaz Pode enfiar a cara na frente da tela, meu filho Poxa É horrível A gente querer enxergar E os outros Fiquem enfiando a cara na frente Também Você vai ver eu voar Voando é bem mais rápido, né? Eu sinto falta de uma fruta que voa Faz muita falta de uma fruta que voa, né? Todas as frutas podiam voar, né? O princípio básico de ser super-herói É você conseguir voar Tu vê que o Batman voa com aqueles arpeu O bate-arpeu O Homem-Aranha voa com teia Todo mundo no final voa um pouquinho, né? Azork Tô vendo Passou aqui em cima Pior ilha pra farmar que eu tive foi essa daqui É assim? É assim Porque na época eu tava com a Rambo Eu não tinha energia pra poder pular Ficava caindo toda hora Toda hora eu tinha que morrer Pra poder voltar lá em cima pra pegar a missão Eu tinha que me jogar Morria Aí spawnava de novo lá em cima Pegava a missão Aí pulava pra onde eu tinha que matar os caras Foi horrível pra mim Foi onde eu peguei a do fogo Foi por causa dessa saída daqui que eu tirei a Rambo Deixei de ter uma das frutas mais fortes do jogo Caramba, que maneiro O Fortaleza tá ganhando de 1 a 0 da LDU da hora O Fortaleza é um bom time Eles merecem Calma aí Tira o dedo da tela, cara Eu não enxergo Caraca, mano Que maluco zoado Um barco atrás de você Nossa, aí, deixa aí Caralho, o cara me matou Vou voltar tudo Porra, tem maluco que é filha da puta, né Sabe o que que compensa pra mim? É que eu sei que esses malucos assim Eles tudo num dia morrem de câncer Gente, filha da puta Aí depois fica assim Eu não sei o que que eu fiz pra poder morrer de câncer Caralho, agora meu boneco consegue andar na água Caralho, viado Olha que maneiro Eu não sabia disso não, mano Será que isso aqui é porque despertou a fruta? Caraca, eu não sabia disso não Isso é muito louco Ih, eu vou chegar lá facinho Nunca mais pego o barco Ou será que isso daqui foi por causa de atualização? Porque eu lembro que ele caia na água e morria Ele não andava na água, não Muito maneiro, né Muito, muito legal, cara Eu fiquei bem surpreso Porque realmente eu não esperava Que o personagem fosse cair na água E fazer isso daqui Ele não fazia antes Né Não, eu não despertei a fruta inteira não É, eu acabei andando rápido demais É Pô, a fruta do gelo eu gostava porque ela fazia isso Pronto Já achei a fruta semi-perfeita Nenãozork Já não morre mais de água Não precisa pegar a embarcação pra ficar viajando por aí Porque o boneco andando é mais rápido que o barco, né Já reparou, né Olha o tempo que eu levei pra chegar aqui de barco E o tempo que eu levo pra chegar andando E sim, filho Essa ele pode ser de bem, né Não faço ideia Não sei, filho, não Pode ser Então é a fruta do gelo, pô Fruta do gelo, ela congela a água Então anda sob a água Foi minha primeira fruta Mas essa daqui eu nem esperava De boa mesmo Porque eu tentei Antes de eu estar com ela despertada Eu pensei assim Caramba, será que eu Será que eu Porque a lava quando encosta na água Ela vira uma pedra, né Uma rocha, né Onde que você tá farmando? É aqui? Então é a ilha mais forte Vou descobrir Caraca, agora eles botaram isso daqui Essas pontes nas ilhas Antes não tinha ponte Tinha que ir pulando assim, ó Até a outra ilha Não tinha ponte nessas ilhas É nessa daqui? É Então, pega lá Pega lá a missão A missão eu tenho que me armar Pô, o maluco tá farmando aqui também Então vamos farmar lá aqui em cima Pega os bonequinhos mais fortes Que eu te ajudo Ah, você vai ter que farmar aqui mesmo Spawn num bloco É isso aí, ó Spawn num bloco de magma A do gelo sempre foi assim Agora a do magma eu não esperava Só falta agora a do magma voar E causar dano massivo em PVP Aí pronto Aí ela virou perfeito Tô zoando Mas eu sei que ela não vai voar E também eu sei que ela nunca vai causar dano massivo em PVP Sim, vai pro remoto, não é? É Você tá farmando aonde? É lá embaixo? Lá embaixo Tá 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 Vamo lá que eu vou te ajudar Vamo lá que eu vou te ajudar Aí eles não vão dar dano não, tá? Você já é aluguei Mas eu dou dano neles pra poder te ajudar Tá Só tenho que saber como que eu vou dar dano Porque meu medo é matar eles Mano, eles são fortinhos Vem filho Vem filho Vem filho Vem filho Bate nele De boa É, mano, você tem que tomar cuidado Eu quase matei com um golpe É Morreu É que a magma dá dano mesmo depois É, ela não é simples de ajudar Pra tirar a sangue dos outros não Eu vou fazer o seguinte Vai pegando eles Acho que eu vou juntando E você bate nele Não precisa atacar não Sabe qual é a minha força? Ah Ó Viu? Sim Legal, minha força É, porque a força é fruta, né? Essa espada aí Não é uma espada comum É a espada da fruta Então ela vai ser sempre forte Pra você estar botando tudo em fruta Aí, ó Bate nele aí, ó Esse é o meu malzinho, beleza, cara? Seja bem-vindo aí na live Como é que você tá? Obrigado pelo seu follow, mano É, pô Se eu dou follow agora É novo, né, filhote? Se quiser tentar entrar no servidor Que a gente tá jogando Meu link é esse daí Não precisa nem pedir amizade, não, tá? E se quiser fazer parte aí Da comunidade no Discord, mano É esse link daí Que é no Discord Vamos ver Acho que entrou exclamação demais Oi, filhote Que bom que você tá bem, mano Graças a Deus Pô, é a da luz Cara, ele quer ouvir a Buda É por isso que ele tá querendo perguntar Porque ele quer ouvir Que a Buda é a melhor Tá maneiro, Samuka Tamo junto Mas não é obrigado, não, tá, cara? É só um convite Pode ser lá Pode ser lá pra ser dois Pra poder eu voltar a farmar, filho Agora que eu já te ajudei Você viu que não dá pra eu te ajudar Porque você já é forte Vem Qual a melhor coisa que você tá pegando Não é a luz É Hein, Davi Te fiz uma pergunta, cara Tudo que você dá referência É boa Ah, você saiu do Block Fruit? Ah, você saiu do Block Fruit? Acho que você saiu, cara Você tá aí no Google Googlando Tô procurando teu nome aqui Não tô te achando É, pô Ah, então eu vou lá pra minha ilha Tô perdendo tempo aqui Mas eu não consigo te ajudar, cara Você é forte sozinho Você mesmo viu isso, cara? O Roblox caiu pra você Ou o Roblox simplesmente parou de funcionar pra você Verdade Eu vou voltar lá pra ilha do centro Eu vou pra C2 farmar o Samuelzinho Ah, você joga pelo navegador, entendi É, eu jogo pelo Xbox Bom, ele joga pelo navegador, joga direto pela internet O Samuelzinho É Voltei, linda Como assim o Zork? Voltei, linda, mano Isso foi uma entonação ou uma exclamação, não Ele também voltou Ah, o Caramel, ele voltou, bro Eu quero ver se mais tarde Quando os meninos apareceram isso Eles me ajudam a fazer raid de novo Pra poder ver se eu desperto No segundo golpe da minha magma Quero ver se eu consigo botar ela toda despertada Isso é da hora quando eu conseguir isso Gostei, gostei Tô começando a gostar mais da magma Lá pro reto Só de eu poder andar assim sem precisar pegar o barco Já me ajuda pra cacete Qual é a fruta que você tá usando, Samuelzinho? A sua magma tá toda despertada Que da hora, mano Eu quero fazer isso pra mim também Ela voa no último ataque Olha Ela voa no último ataque? Mentira Porra, então ela vai ficar perfeita aí Viu, Zork? Eu falei que todo herói tem que voar Se ela voar vai ficar perfeita, porra Uma fruta que anda na água Que voa E que dá pra solar Na hora de combar os inimigos É boa pra caramba É a melhor fruta de bomba E já viu que você sabe Probejo bem Também A melhor fruta de farmar Já foi aparecendo É a melhor fruta pra farmar Porque ela tem um dano massivo muito bom Mas ela não é Não é das melhores pra pvp Isso é fato Caramba, você tava de leopardo Por que que você trocou da leopardo pra magma, então Ô, Samuel Porque, até onde eu saiba, cara A leopardo é a melhor pra pvp A que tem maior dano massivo do Block Fruits Por que que você decidiu fazer essa troca tão radical? Tirado uma fruta que é forte pra caramba Pra poder pegar uma fruta que não é forte pra caramba Ah, vontade de caçar cia Entendi Saquei E olha lá Fiz merda Eu peguei 7 points Não é isso não É a porra do marinheiro Eu distraidão Lendo, vi o NPC Fui clicando e lendo Eu não sei Mas podia ter, né A Dragon Pô, sei lá Eu acho ele estranho O boneco grandão Fica gigantão O maior Dragonzão esquisito Cadê o cara, mano? Cadê o marinheiro experiente, brother? Eles poderiam fazer ela ficar igual Assim, eu não sei como é que é A Dragon no anime Como é que seria ela no anime Mas se ela no anime tiver uma forma híbrida Eu acho que valeria maior a pena Eles botarem a Dragon com uma forma híbrida Não aquele dragão gigante desse tamanho Voando no céu, não